Música Nós vivemos uma nova era. Uns a chamam de era pós-industrial, outros a chamam de a era do conhecimento, outros a chamam de era técnico-eletrônico, outros a chamam de era da informação. E eu atribuo a essa nova era uma função nova, a da criatividade. E não há profissão que seja mais importante nessa era da criatividade do que a arquitetura. Porque o arquiteto, ele projeta a vida. Ele projeta a forma de viver. E hoje a forma de viver é em cidades ecologicamente corretas. E esse é o grande desafio da arquitetura. E o arquitetor que se realizou pela segunda vez aqui em Florianópolis é um grande momento para reflexões sobre esse novo papel que se apresenta na sociedade para os arquitetos, para todos os profissionais que trabalham nessa área tão fundamental para o nosso desenvolvimento. Obrigado, governador. Este tipo de evento, Encontros Internacionais sobre Arquitetura, nos aprende a nós todos, arquitetos, a sermos bastante humildes, vendo as soluções que são propostas por outros companheiros de luta e vendo os projetos magníficos que são feitos em outros países da América Latina e do mundo. e estou muito feliz de confrontar a minha experiência. E essa ocasião é única. É muito importante para Florianópolis também, que vai se tornar uma grande metrópole, que esse evento tenha sido iniciado aqui, antes de ser exportado para outras grandes, ou pequenas metrópoles, ou futuras metrópoles do Brasil. E eu acho que esse evento, que está sendo patrocinado pela Shopping Consult, é um evento de máximo para que todos nós possamos estar revendo os nossos conceitos de profissionais e de técnicos. É indiscutível que esse tipo de proposta, como uma proposta feita pela Federação Nacional dos Engenheiros, que chama-se Cresce Brasil, a arquitetura se assemelha muito a isso, que discute o desenvolvimento das cidades, trazendo profissionais com várias experiências do mundo inteiro, transmitindo à sociedade ou aos técnicos, que são o público necessário para que se escute isso, ideias que são fantásticas para se usar no seu dia a dia, no seu desenvolvimento dos projetos. E eu acho que nós tivemos o prazer hoje de ter ouvido principalmente profissionais que nos mostraram que a arquitetura dos ambientes, para o conforto da sociedade, para a autoestima da sociedade, não se desenvolve somente na sua caixa de moradia, se desenvolve dentro do ambiente urbano. Eu acho que esse que é o essencial, esse é o que é o emocionante, e que eu faço questão de ter participado como palestrante, como presidente de mesa, e queria participar pelo resto da minha vida, porque isso é uma coisa que me orgulha muito, e eu só tenho a aprender. Essa síntese entre minhas vivencias e as amistades que fizemos neste encontro, neste foro, realmente, além de o técnico, além de o profissional, me significou Hamilton realmente um mojão do qual não me posso esquecer. Assim que eu quero agradecer especialmente a ti e a Simara todo o calor que vocês têm colocado nisto. E te deseo que podes continuar com este projeto, que é um projeto magnífico de encontro de mundos, de mundos diferentes, mas no qual todos saímos enriquecidos. Eu, hoje, estou... 3 dias depois, saí diferente. Então, brindo por arquitetura. Aplausos. 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 Tchau, tchau.